Pega a bandeira, vem pra rua, vem participar Vem construir o novo governo popular Eu quero ver neste Rio Grande, nossa estrela, brilhar Um governo de verdade pro Rio Grande melhorar Só depende de ti o futuro do Rio Grande Agora é hora de mudar, mudar pra vida melhorar Então não perde tempo, vem com a frente popular Se não mudar agora, não se sabe onde vai dar Pega a bandeira, vem pra rua, vem participar Vem construir o novo governo popular Eu quero ver neste Rio Grande, nossa estrela, brilhar Um governo de verdade pro Rio Grande melhorar Ô, olívio, governador, pro Rio Grande melhorar Olívio, é o governo da frente popular Olívio, governador do Rio Grande Melhorar Olívio, é o governo da frente popular Olívio, governador do Rio Grande Melhorar Olívio, é o governo da frente popular Olívio, governador do Rio Grande Melhorar Olívio, é o governo da frente popular Olívio!